Totalmente de pedra, totalmente de pedra Ela é totalmente de pedra e os barcos não conseguem desembarcar Aí o que aconteceu? A CIA falhou, a missão foi tão ruim, tão mal planejada Que dos 500 ou 1000 soldados que participaram Eles foram todos capturados ou mortos pelo Fidel Castro Pelo regime do Fidel E o que aconteceu? Isso elevou as tensões nos Estados Unidos e na Rússia E os caras não queriam confusão Porque já tinham dado a crise dos lindos Aí o que aconteceu? O Kennedy culpou a CIA Falou que a CIA fez eles ficarem mal Ele teve que pedir Ele teve que pedir desculpa publicamente Ele teve que pedir desculpa publicamente E o que aconteceu? Na época ele demitiu o líder da CIA Ele demitiu o líder da CIA O chefe, os principais Aí dizem Dizem, eu não posso provar Que o chefão da CIA na época não aceitou isso Ele não aceitou E dizem que foi ele que planejou a morte do Kennedy Entendeu? Porque na teoria O Kennedy foi morto Na teoria não Que já foi comprovado O Kennedy foi morto Com 13 tiros Não foi um tiro só Como a gente vê nos filmes Como é retratado na história O Kennedy de verdade Ele foi morto Com 13 tiros E aí teve a comissão Warrant Que foi a história O que, resumindo Que eu tô perdendo já o meu fio da minhada Que vocês nem devem estar prestando atenção Um pouquinho, desculpa É que a verdade nunca vai ser contada Como por exemplo Essa doença que nós estamos passando Corona Se isso foi feito em laboratório Se isso foi uma doença Criada pela própria natureza Nós nunca vamos saber A verdade Entendeu? O que eu quero dizer pra vocês É que nós nunca vamos saber a verdade Entendeu? Se isso surgiu num laboratório Se isso surgiu de um Alguém que vendeu E espalhou pelo mundo Olha lá Trane! Eu tô dizendo que a verdade É tão grande Que não pode ser contada Porque existe complicações Consequências Desculpa Roger Então Incidentes Fatos históricos Guerra Muitos segredos São ocultados O que eu digo pra vocês É que igual no filme O presidente dos Estados Unidos Ah, eu vou contar pra todo mundo Sobre Recon City Você acha mesmo que uma empresa Como a A Umbrella Ia aceitar isso? Nem ferrando E o Kennedy Foi isso O Kennedy Ele foi morto Publicamente Porque ele sabia Alguma coisa Existe a teoria Que ele demitiu o cara E que foi por causa Da falha Da paia dos porcos Eles dizem que os caras Não aceitaram Aí também dizem que foi a guerra do Vietnã Entendeu? Que o governo americano queria a guerra do Vietnã A única verdade é que a gente sabe Que o Kennedy Caraca We're coming Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Tchau. Tchau. Honegan, o o o o is locked. Dammit. Is there any way to get over the gate? Up and over. Oh, my God. Leon, jump. Ah, tudo bem, cara. Leon! Cora! Ok. O que o chão... é como os dentes na choc borra. Não! Não! Eu vou... Helena... Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Você precisa de um teatro Sim... Leon, estou bem. Eu não quero morrer! 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 E aí? Eu não quero morrer! 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 Mas, por aí, você está morrer! Eu amo mais! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. We can't hold out here. We can't hold out here. We can't hold out here. We can hold out here. We can hold out here. Come on, you big dumba-jit! He's gonna bring this whole place down on us! No! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, nós terminamos por aqui Não esquece de seguir nossas redes sociais Blog L53, Instagram, Facebook, Twitter E YouTube, tá bom pessoal? Até a próxima